Amanhã nós teremos a eleição para o segundo homem mais importante da República, digamos assim. Isso porque todas as leis, elas passam pela Câmara. Não necessariamente elas têm início lá, elas podem ter início no Senado também. Mas necessariamente todas elas passam por lá. Além disso, as pautas a serem escolhidas para os próximos dois anos, elas serão definidas pelo novo presidente da Casa. Ou seja, todos os projetos de lei, propostas do governo, privatizações estatais, medidas como reforma tributária e tudo mais, tudo isso estará na mão do novo presidente da Câmara. Então por isso a sua importância. Agora o que mais me preocupa, pessoal, é ver que parte da direita, gente que sequer lembra em quem votou para deputado, criticando o fato do presidente Bolsonaro estar apoiando Arthur Lira. Ah, eu não votei no Bolsonaro para isso, que ele está se aliando ao centrão, está fazendo conchavo, a velha política e tudo mais. E é claro que os inimigos do Brasil estão indo nessa onda. Todos aqueles que traíram o presidente estão aproveitando para imputar na cabeça dessas pessoas que o traidor é na verdade o Bolsonaro. Então você vê Nando Moura, MBL, toda essa turminha aí, que mais parece que quer ver o Brasil destruído, todos eles massacrando o Bolsonaro por isso. Só que gente, vamos lá, primeiro de tudo, a gente precisa entender uma coisa. O Bolsonaro, ele não governa sozinho. E isso não começou agora, sempre foi assim. O sistema republicano, gente, a república, desde que ela nasceu em 1889, depois do golpe, ela não vem dado certo. Foi golpe atrás de golpe, corrupção, né? Tudo de ruim aconteceu nesse país. Para mim o ideal seria que nós voltássemos a ser um império, tivéssemos um monarca que pudesse dissolver esse congresso que não pauta os anseios da sociedade, se fosse o caso, né? E convocasse novas eleições. Para mim isso seria o ideal. Mas, infelizmente, essa não é a regra do jogo. A república foi criada para ser corruptível. Vivemos sobre um sistema onde o executivo tem que articular com o legislativo para poder aprovar os projetos que o povo quer. Ao passo que há mecanismos legais que obrigam o executivo a destinar verba para os deputados, né? Por meio de emenda parlamentar. Então, veja que o sistema foi criado para se tornar um tomalada cá. Olha, nós vamos pautar aqui os projetos do governo, mas se você me liberar a verba parlamentar, né? Ou, de repente, o ministério. Então, é mais ou menos assim que funciona. Bom, de fato, o presidente prometeu acabar com essa velha política. O que nós sabíamos que não ia ser fácil, né? Que ia ser muito difícil. Afinal, foi sempre assim. O sistema foi criado para ser assim. E, de fato, o presidente conseguiu fazer isso, né? Você não viu ele luteando ministérios, diretorias estatais, bancos públicos e tudo mais, né? E, justamente por isso, nós tivemos dois anos de Rodrigo Maia barrando a maioria dos projetos do governo. Quem não se lembra, em 2019, quando Rodrigo Maia falava que a reforma da Previdência não andava porque estava faltando articulação. E a gente sabe que tipo de articulação era essa, né? Pois é, aí você que segue Nando Moura e os liberaizinhos do movimento Bumbum Livre, novo, você vê todos eles criticando o Bolsonaro por ter se aliado ao Centrão, né? Por estar apoiando Arthur Lira e por não ter feito aí muitas privatizações. Só que o que nenhum deles te fala é que muitas dessas privatizações têm que passar pelo Congresso. E que nesses dois anos de Rodrigo Maia foi ele que barrou essas privatizações. Aí eu te pergunto, cadê a coerência desse povo? Quer dizer, quem decidia quais projetos pautar era o Rodrigo Maia. E aí ele não pautava os projetos, portanto o governo não conseguia aprovar as medidas, né? E dar o andamento nas reformas, como as privatizações. Um bom exemplo disso é a Embraer, né? Que tá parada lá no Congresso, sei lá, faz quanto tempo. Ou seja, porque ao invés de atacar diretamente o presidente, essa turma não atacou quem foi o principal responsável por não dar o andamento a essas medidas. O Rodrigo Maia. Me responda, você que é seguidor do Nando Moura, MBL, Novo, né? E toda a isentosfera, por que eles não atacaram o Rodrigo Maia, que foi o principal responsável por barrar nesses dois anos as principais medidas do governo, incluindo as privatizações? Não consegue responder, né? Eu respondo pra você. Porque o interesse deles é o mesmo que o da esquerda, é o mesmo que o da mídia, derrubar o presidente Bolsonaro. O próprio MBL já deixou claro que a intenção deles é chegar na presidência da república. Você que ainda segue essa turma, você tá sendo enganado e manipulado pra que eles atinjam os objetivos deles. Se você não acordar agora, vai ser tarde demais. Porque 2022 tá logo ali. É o ano que vem. E não será nada fácil. Só pra finalizar, galera, amanhã nós teremos, então, a eleição pra mesa diretora da casa, né? Isso inclui o principal cargo, que é o de presidente da Câmara. E ele precisa da maioria absoluta pra ser eleito, né? Ou seja, dos 513 deputados, ele precisa de 257 votos. E se não houver um candidato com o mínimo de 257 votos, haverá um segundo turno com os dois mais votados, né? Vai ter, então, aí, se não me engano, dois outros deputados que vão se candidatar, né? Eu não me lembro agora quais são. Mas os principais são o Arthur Lira e o Baleia Rossi. E como eu já falei em vídeos anteriores, tudo indica que o Arthur Lira irá ganhar, né? Ainda mais agora que o partido dele saiu fora, o partido do Rodrigo Maia. É importante ressaltar, pessoal, que ele não é o candidato ideal, não é o candidato que queremos, mas é o candidato que já sinalizou aí que vai pautar alguns projetos que nos interessam, né? E é o candidato que tem chance de ganhar, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Compartilha esse vídeo, curta e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.